Aplausos Tem que me avisarão Que você refere assim Curte umas loucuras Mas dólar não é pra mim Eu juro que eu tento Tô lá junto pra gravar Mas o nome é natural I've already tried me more 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 Pra curtir o som sem mais Ei Deixa eu ver com mais Vem aqui tomar uma coquinha gelada After sex Coquinha gelada After sex 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.